Esse vídeo é feito para o entretenimento de uma audiência, e a veracidade dos fatos fica a critério do espectador. Já faz algum tempo que eu conheci um canal que pra mim é um dos canais mais assustadores do YouTube, e o nome desse canal é MindCityTV. Bem, eu acho que é assim que pronuncia, eu não tenho certeza. E se você é fã de investigações paranormais e adora sentir aquele frio na espinha, prepare-se, pois esse vídeo vai levar você aos lugares mais assombrados e misteriosos que esse canal já visitou. Uma das investigações mais assustadoras e icônicas desse canal foi em uma propriedade que fica no meio de um milharal. Esse local possui uma história muito sinistra, e a notícia que corre é que a família que a animorava teve a sua casa invadida durante a madrugada, e nesse episódio ninguém saiu com vida, em uma cena que eu nem posso descrever para vocês aqui no YouTube. E com uma história tão sombria, eles foram até essa casa para investigar, e assim que entraram, presenciaram algo muito assustador acontecendo. A porta dos armários se abriram, em uma cena que mais parece ser um filme de terror. Nesse momento, eles já ficaram assustados, e sabendo que muitas coisas ainda iriam acontecer naquela noite, e que aquilo era apenas o começo. E ainda ali, eles escutaram o que parecia ser um sussurro próximo às escadas, e assim que olharam naquela direção, uma luz se acendeu sozinha. Não preciso nem dizer que eles foram até lá e não encontraram nada. No entanto, enquanto estavam pela casa, eles encontraram uma pequena porta, e ali foi possível ver quando alguma coisa bateu forte nela. Eles abriram essa porta e não encontraram nada lá dentro, mas de lá saía um cheiro muito forte que parecia ser algo potrificado. E isso até causou vômito em alguns dos integrantes. Quando a noite chegou, eles deixaram algumas câmeras estáticas, e decidiram fazer o experimento de se deitarem nas camas das pessoas que moravam naquela casa. E durante a filmagem, uma coisa realmente assustadora aconteceu. A primeira coisa que vemos é aquela porta se abrindo, e não demora muito para o cobertor começar a se mover aos poucos, até que de repente, esse mesmo cobertor é levantado com muita força, como se um vento forte tivesse soprado ele. E isso faz o investigador acordar na mesma hora. Em um outro dia, eles foram a um local muito misterioso. Esse lugar chegou para eles com fama de ser uma cidade fantasma e assombrada, próximo aos pântanos do Mississippi. Esse local hoje possui duas igrejas abandonadas e assustadoras. Em um vídeo anterior, eles já haviam visitado esse lugar, e lá passaram por momentos muito estranhos, e tiveram que andar por um terreno parcialmente alagado. E isso foi uma grande dificuldade para eles. No entanto, nessa segunda visita, o chão estava mais seco. Só que quando a noite chegou, eles acabaram se perdendo. E enquanto eles tentavam encontrar o caminho para aquela velha igreja, acabaram vivenciando algo realmente bizarro. Aqui, hold this for a second. Wait, bro, hold this for a second. I'm gonna turn on the night vision. Dude, I didn't set up for this shit. There's people out here. We gotta go. Oh, fuck. There's somebody there. Why are we going towards it? Oh, bro. Primeiro, eles avistaram uma fogueira. E quando olharam naquela direção, perceberam que lá havia um homem com uma machadinha na mão. Nesse momento, um deles acabou quebrando um galho. E quando isso aconteceu, aquele homem começou a olhar na direção deles, como se estivesse conseguindo vê-los em meio a toda aquela escuridão. E nessa hora, eles acharam melhor sair dali. Só que esse não foi o único susto dessa noite. Um pouco mais à frente, eles acabaram sendo surpreendidos por uma coisa que fez eles ficarem ainda mais apavorados. Eles ficam assustados ao perceber que aquela pessoa que estava ali se movendo na escuridão era totalmente diferente daquela outra que eles haviam visto anteriormente. Nessa hora, eles sentiram como se estivessem sendo caçados. Então, eles viram que era melhor dar a volta. E quando chegaram naquela igreja, eles entraram e começaram a tentar contato. E foi nesse momento que uma coisa muito bizarra aconteceu. A igreja começa a tremer. E assim que isso acontece, eles decidem sair dali o mais rápido possível. Além do mais, essa igreja está caindo aos pedaços. E ficar ali é colocar a vida em risco. Só que nessa noite, eles ainda iriam vivenciar um pesadelo na estrada. E aí, eu acho que tem alguém lá embaixo. Não, não sei. Não, não sei. Eu estou tentando ver. É difícil de ver. É difícil de ver. Como é? Tem alguém lá embaixo. Como é? Eles topam todo tipo de aventura sobrenatural. Mas onde o canal deles se cria, é realmente nas casas assombradas. Eles estavam investigando uma casa onde se relata haver muitas atividades poltergeist. E logo assim que eles chegaram, as coisas já começaram a ficar muito bizarras. Olha isso. O que é? Não se apresenta. Não se apresenta. Não se apresenta. Não se apresenta. E é? Por que eles querem que alguém não se apresenta? O que é? O que é? Você vê os péssos? Oh, meu Deus. Eles estavam ali e de repente escutaram um barulho. Quando olharam para o lado, perceberam que algumas panelas da cozinha estavam se balançando. No entanto, o mais bizarro é que havia algumas cadeiras empilhadas de uma forma muito estranha. Para ser verdadeiro, eu vejo alguns vídeos de... Após isso, eles desceram aquelas cadeiras. E enquanto estavam indo para o andar de cima, acabaram sendo surpreendidos por uma coisa que deixaria qualquer pessoa com muito medo. Oh, meu Deus. Quando eles ainda estavam subindo as escadas, as cadeiras da cozinha apareceram bem perto da porta. E novamente, empilhadas daquela forma bizarra. Eu vejo isso como sinal de que alguma coisa ali estava querendo intimidá-los. Mas pelo que parece, não funcionou. Os rapazes foram para o andar de cima, e enquanto estavam em um quarto, presenciaram mais um evento muito bizarro acontecendo. Eu me perguntava como se fosse que era o andar de cima. Eu me perguntava como se fosse que era o andar de cima da casa. Olá! A cortina do chuveiro se move sozinha, como se alguém tivesse puxado ela. Nesse momento, eles se assustam, mas vão até lá. E nem preciso dizer que eles não encontram nada lá dentro. Depois disso, duas cadeiras ainda aparecem do nada na frente deles. Então, eles acham melhor descer. E é lá embaixo que uma coisa muito sinistra acontece. Após escutar o que parece ser som de passos, um deles começa a procurar. E quando ele filma onde estava o amigo, ele aparece com os olhos estranhos, como se estivesse sob influência de alguma energia obscura. No entanto, o que chama muito a atenção é que nessa hora, atrás dele é possível ver alguma coisa passando. Não dá para dizer que é sobrenatural. Talvez seja apenas um membro da equipe. Com toda essa disposição para investigar, é normal que alguns casos apareçam para eles. Aqui nesse vídeo, eles estavam em uma casa que foi deixada de herança para um homem após a avó dele falecer. Só que esse homem conta que toda vez que ele entra nessa casa, sente como se uma presença sombria estivesse ali com ele. Então, ele decidiu chamar os rapazes para investigar e tentar descobrir o que é essa presença que assombra essa casa. Logo assim que eles entraram na casa, o aparelho Kinect conseguiu captar alguns movimentos próximo ao piano. E após continuarem andando pela casa, eles não perceberam, mas em uma janela apareceu uma coisa muito estranha, que alguns acreditam ser uma aparição. Não dá para saber se realmente é uma aparição ou se é o reflexo de alguma outra coisa, mas de qualquer forma, não deixa de ser assustador. Bem, eu pelo menos me assustaria se tivesse visto aquilo. Um pouco mais tarde, eles usaram um tabuleiro Ouidia para tentar se comunicar. No entanto, eles escutaram um barulho. E nesse momento, um deles quebrou uma das principais regras do tabuleiro Ouidia, que é nunca tirar a mão do tabuleiro. Quando ele fez isso, a luz já deu aquela oscilada mostrando que alguma coisa estava errada. E após isso, eles até tentaram retomar o contato, mas não tiveram mais respostas. Então, decidiram encerrar por ali. Só que enquanto andavam pela casa, um deles decidiu tentar provocar o espírito para obter alguma resposta. E quando ele tocou a tecla do piano por algumas vezes, as coisas ficaram realmente estranhas. Assim que ele toca o piano, as portas começam a se sacudir. Nessa hora, eles ficam assustados e com a sensação de que o mundo estava acabando. Nessa mesma hora, foi possível ver o lustre balançando, como se algo tivesse tocado nele. Após passarem por isso, eles tiveram que sair o mais rápido possível daquela casa. E enquanto estavam lá fora, dava para escutar alguns barulhos dentro da casa. Dessa vez, eles tiveram que ir embora do local sem encontrar uma explicação exata sobre as coisas que acontecem naquela casa. Mas essa foi só uma das investigações. E nela deu para ver, nitidamente, que o sobrenatural não é para brincadeira. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!